Eu sempre critico esse modelo de showdown que eles colocaram, é que é horrível, ou um modelinho ruim, nossa, muito ruim, mano. Então tá aí, é isso mesmo, pessoal, fiquei em quarto, eu bati na trave, mano, infelizmente bati na trave, não tinha mais tempo e eu já tava com sono, tarde da noite, ia ter que conseguir bilhete, tava muito difícil conseguir bilhete, aí eu deixei pra lá. Por pouco eu não peguei a prata, se tivesse mais tempo eu teria pegado essa prata, sim. Beleza, pessoal, bom, só pra encerrar essa parte então, aqui 8-bit, showdown, eu tentei pegar a prata, não deu, faltou bilhete e outra coisa, pessoal, outra coisa, é uma coisa importantíssima. Hacker, tá? Tendo hacker, inclusive nesse evento, denuncie. Aqui no vídeo a seguir, eu vou mostrar pra vocês, a hora que eu peguei um hacker e denunciei ele, certo? Tem como denunciar, vai cair a conta do vagabundo, a gente não sabe quanto tempo esse rato vai sair do jogo, mas ele vai ter a conta dele quicada, certo? Vai ser banido do jogo. Bom, pessoal, é o seguinte, continua com o vídeo aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa semana agora, dessa última semana. Esse vídeo, na verdade, é antigo, eu tô aqui em cima de um print, tinha acabado a memória do celular, agora eu limpei aqui a memória do celular, tá com espaço aqui. Então dá pra falar à vontade, fazer vídeo de boa. E aí também tem, nesse próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês a seguir, além da denúncia do hacker, também tem eu conseguindo jogar sem bilhete, entendeu? Se você clicar rápido, assim que você sai, acabou seus bilhetes. Quando você sai, ele vai estar escrito 1 ainda. Se você clicar bem rápido, exatamente no lugar onde você clica no botãozinho verde pra jogar, você consegue jogar um jogo ainda, galera. Tem que ser bem rápido, é difícil, mas você pode conseguir. Então continue com o vídeo aí, vou mostrar pra vocês aí a seguir o vídeo do hacker, tá? Vou soltar o vídeo e jogar na edição aqui. Eu jogando sem um bilhete e depois eu vou mostrar o resultado dessa semana e encerrar o vídeo. Tamo junto, galera, é nóis. Não é muito diferente, não, né? A indiferença, digamos assim, de mortes da pobreza é um dos problemas mundiais, é um dos problemas brasileiros, eu diria. Hoje é um dos problemas brasileiros. Eu tenho uma fila de pessoas que querem pegar osso, né? Eu não me coloco nem na esquerda, nem na esquerda. Pro meu time, todo é pênalti. Pro teu time, nada é pênalti. Você não constrói uma sociedade com esse tipo de visão. Mas você tem hoje no Brasil, e eu sou no Brasil, eu sou um fenômeno mundial, porque as mídias sociais exacerbaram isso. Essa ideia de que, gente, nós não estamos pensando sobre esse problema. Então, esse problema já está. Se é uma coisa que você quer, eu estou forte. Quer dizer, pra você lançar como sociedade, alguma coisa eu vou ter que ceder, e você vai ter que ceder, e a gente vai andar numa direção melhor. E, no final das contas, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ter uma vida melhor com os seus filhos. Isso é uma coisa meio básica. E, gente, olha, hoje, a gente está cortando uma sociedade melhor. Hoje, ambos? Não, não está. Não, não tem, mas, assim, o que, no último tempo, eu acho que a pergunta é iria. E tem uma coisa que você falou, que, assim, eu tenho que trazer o outro lado, que é quando você fala não, porque os regimes comunistas, tá bom, eles mataram, foram uma ditadura, mas eles entregaram comida. Beleza, pessoal. Então, estamos aí, voltando aqui no jogo. Vamos ver o resultado, então, aí, semanal, né? Só para terminar esse vídeo aqui. Vocês viram no vídeo anterior, né, pessoal? No vídeo anterior, galera, eu... Vocês notaram, né? Tipo, eu saí do jogo, quitei num jogo e já entrei em outro, porque eu cliquei rápido, igual falei para vocês. Aproveita essa oportunidade, quando acabasse o bilhete. Aí, galera, a primeira, o mano achou que estava garantida ali. Eu fui buscar um B ontem, galera. Busquei um B, galera. É isso aí, campeão, hein, mano? Da liga do lado. Nossa, liga a rubia ainda, meu. Isso acho que bugou porque eu joguei pelo computador, pessoal. Estou subindo umas fichas jogando em beijinho. Mas tá bom, ganhei 80 notas aí. Só para finalizar, então, vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a última liga, né? Cadê aqui? Vou mostrar para vocês aqui. Eu já vou abrir essa liga, rubia aí. Então, vou mostrar para vocês, ó, Como que ficou o resultado da última semana. Olha lá, pessoal. O cara... O cara... O cara... Acho que a hora que ele percebeu que eu estava... Que eu estava... É 150M na frente dele. Foi tarde demais, pessoal. Ainda joguei 100M de lambuja aí em cima desse mano aí, ó, o Cleiton. É, galera. Tem que tomar cuidado. No finalzinho de liga, tem que dar uma olhadinha lá. Não pode bobear, não. Vacilou, já era. Ele tinha jogado um B, galera. Eu estava com... Ele estava com 2B.5 E eu estava com 1B.5. Fui lá, busquei, passei a tarde e começo da noite jogando. Joguei mais uns 100M ali, meu... Ih, boas. Ganhei jogo até em Berlim, jogando para o computador, galera. Isso aí. Então é isso. Mais uma liga aí na conta. Agora é da Esmeralda. É Esmeralda, né? Essa daí, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aquela verdinha lá, Esmeralda. É, Esmeralda. Agora eu estou na Rubi. Já, já volto para a Diamante aí. Vamos ver como é que vai ser essa semana. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve-se se for novo aqui, deixe seu comentário. E valeu. Tchau.